As histórias sobre extraterrestres, por vezes, são tão absurdas que pensamos que não passam de conto de fadas. Como poderiam existir civilizações inteiras vivendo em outro planeta sem que saibamos? Porém, no início desse século, um jovem resolveu chocar a comunidade científica ao contar a sua versão desse conto de fadas. Hoje, eu contarei pra vocês a história do garoto russo que diz ter vindo de Marte e revela grandes segredos. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Boris Kiprianovich, ou apenas Boriska, é o dono da nossa história de hoje. O menino que impressionou o mundo no início do século XXI, nasceu no ano de 1996. Sua mãe, uma médica formada, disse em diferentes entrevistas que Boriska começou a impressioná-la desde o seu parto. Quando ela deu à luz ao seu pequeno filho, ela comentou que o nascimento foi o mais tranquilo que já viu em toda a sua vida. Tanto pela rapidez, mas principalmente pelo fato de não ter causado nenhuma dor. E como nós sabemos, tem até aqueles ditados da dor do parto, enfim, sabemos que era pra ser uma coisa um tanto quanto dolorida, né? Ainda nas primeiras horas de vida, a mãe de Boriska voltou a ficar impactada com as ações do filho. Ele parecia encarar os seus olhos fixamente, coisa que ela disse não ser comum entre os recém-nascidos. Depois de algumas semanas, o pequeno bebê já tinha a firmeza de algumas crianças que teriam mais idade do que ela. Com quatro meses, ele falou suas primeiras palavras e com sete, já formava frases sem o menor problema. Uma evolução assombrosa, isso aí a gente tem que concordar, né? Aos dois anos de idade, Boriska entrou para a escola e seguiu surpreendendo a todos. Os professores rasgavam elogios para o jovem russo, que apresentava um quei altíssimo para sua faixa etária. Foi também nessa época que as suas histórias sobre o universo começaram a ser contadas. Boriska já nomeava todos os planetas do Sistema Solar e passou a dissertar sobre teorias da viagem espacial. A mãe do ainda bebê disse que nunca ensinou essas coisas para seu filho em casa. Mas mesmo sem esses ensinamentos, aos sete anos, Boriska impressionou o mundo. O pequeno Boris passou a afirmar coisas que iam além da compreensão, mesmo para aqueles que têm conhecimento sobre astronomia, por exemplo. A mais surpreendente delas é que o garoto disse com todas as palavras que tinha vindo de Marte. Ele havia encarnado na Terra com uma missão muito específica. E por conta de algumas habilidades, ele tinha a memória dessa vida passada que ele teve. Na verdade, o seu planeta natal seria um chamado Proserpina. Mas havia uma base no planeta vermelho e era para lá que parte dos Proserpianos vivia. Boriska contou que Marte era um planeta habitado e com uma atmosfera agradável. No entanto, a civilização começou a ruir por conta de guerras atômicas. As bombas teriam destruído a atmosfera e, consequentemente, esgotado as fontes de água. Por isso, Boriska sempre viajava para o planeta Terra em busca desse elemento vital. Suas histórias iam além de relatos de uma vida passada. Ele também contava sobre teorias de viagens no espaço e detalhava sobre conhecimentos científicos que nunca o haviam apresentado. Como quando ele falou que em Marte ninguém envelhecia após os 30 anos de idade, pois não havia mais oxigênio no planeta. Outro detalhe importante é que ele disse que ainda existe vida no nosso vizinho. Mas todas as pessoas se escondem debaixo da Terra por conta da radiação. A existência de habitantes em Marte seria até o motivo pelo qual muitas missões para o planeta falharam. Os robôs enviados pela NASA sofreram danos dos satélites artificiais posicionados pelos marcianos. Em uma das suas histórias, Boriska relata que no passado da Terra, o planeta contava com apenas um único continente e outra população que não os seres humanos. Esse lugar era chamado de Lemúria. E o seu povo era os Lemurianos. Pessoas que tinham mais de 9 metros de altura. Eles aparentemente eram amigáveis com os visitantes do espaço. Contanto que Boriska sempre estava vindo ao nosso planeta. No entanto, o tempo os fez cruéis. A maldade e a discórdia no coração dos Lumerianos fez com que o universo cobrasse sua existência. Sendo assim, o continente se dividiu em vários pedaços. Levando toda a civilização para o vazio. Esse fim trágico estaria prestes a acontecer com os seres humanos, mas de uma forma diferente. Justamente por isso, Boriska renasceu na Terra. Tendo a missão de salvar o nosso planeta e os seres que vivem nele. Boriska temia que a guerra viesse a exterminar o planeta. Assim como aconteceu em Marte. Nossa existência estaria em risco. E somente a compreensão de um universo maior poderia evitar com que um desastre desse acontecesse. Por isso, ainda muito jovem, Boriska se apresentou ao mundo para trazer essa ideia de salvação. A questão é aqui, família. Tudo isso foi dito quando ele ainda tinha 7 anos de idade. No início do século. Já em 2021, o agora jovem está sumido e pouco se ouve falar dele. Com 24 anos, as poucas fontes sobre ele relataram uma adolescência brilhante e complicada. A população de onde vivia não recebeu bem suas previsões. Seus pais também haviam separado, o que lhe causou um trauma avassalador. O que nos deixa a pensar aqui. Boriska é mesmo um habitante de Marte que se desiludiu com a raça humana? Ou seria apenas uma criança com uma grande inteligência e uma imaginação muito fértil? Essa eu deixo para vocês nos comentários. Mas vem cá, uma coisa é certa. Que tem muita coisa que a gente não conhece. Principalmente o subsolo marciano. Ah, isso tem, não é mesmo? Mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo a sua opinião e a gente se vê no próximo, tá certo? Um abraço e até a próxima.